Olá, eu sou Glória Toledo, esteticista e cosmetóloga e hoje vou falar com vocês sobre tipos de pele. É muito importante que o consultor saiba classificar o tipo de pele do seu cliente para poder indicar o melhor produto para ele usar em casa. As peles se classificam em normal, mista, oleosa, seca, sensível e acneica. E no decorrer desse vídeo nós vamos falar sobre as características de cada tipo de pele e ao final eu vou passar algumas perguntas que vocês devem fazer para os seus clientes e que te ajudam a entender o tipo de pele que ele tem. Espero que vocês sigam comigo até o final do vídeo e bora lá aprender mais um pouquinho? A pele normal é uma pele macia, lisa, com poros não visíveis e na verdade apenas crianças com até 8 anos de idade possuem pele normal. Isso porque a partir dessa idade as características definitivas da pele vão começar a surgir, indicando se essa pessoa vai ter pele mista, sensível, com tendência a acne, oleosa. Enfim, a gente chama a pele normal de pele de bebê porque na verdade é isso, é uma pele de criança, ok? A pele mista é uma pele muito comum de ser encontrada no Brasil até por conta do nosso clima. Ela é uma pele que apresenta oleosidade na zona T, que é a área de testa, nariz e queixo e as laterais do rosto elas já são um pouco mais secas. E é comum nessa zona T o surgimento de cravos também por conta da produção de oleosidade. Já a pele oleosa, ela tem um nível de oleosidade intenso no rosto todo. Ela se caracteriza por uma hiperprodução das glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem o sebo, o óleo. Os poros são bem dilatados até para comportar esse sebo todo que é produzido. A pele apresenta brilho excessivo, as quentes reclamam disso. Tem tendência a cravos e espinhas exatamente por causa do excesso de oleosidade. E a característica positiva da pele oleosa é que ela é uma pele com pouca tendência a rugas. O que acontece, gente? O sebo produzido em excesso, misturado ao suor, ele cria o que a gente chama de manto hidrolipídico, que é um manto que retém a hidratação da pele. Então, a pele oleosa, via de regra, ela é uma pele mais bem hidratada e por isso que ela não apresenta rugas. Já a pele seca é o inverso. Ela é uma pele que produz pouquíssimo óleo, então ela tem um manto hidrolipídico muito escasso. Os poros são bem fechadinhos justamente porque, como produz pouco sebo, não tem necessidade desses poros se dilatarem para comportar o sebo produzido. E, paralelamente, por ter pouca produção de óleo, a evaporação da água é maior e ela é realmente uma pele mais desidratada, com maior tendência a rugas e marcas de expressão. A pele pouco hidratada também, ela se apresenta áspera, descama com facilidade, precisa de muita hidratação. Deixando claro que a hidratação necessária, ela pode vir através de produtos hidratantes também, mas é imprescindível a ingestão de água, gente. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar sobre hidratação. Então, as pessoas têm a ilusão de que usar um creme hidratante resolve o problema de hidratação da pele. Na verdade, a pele não tem a capacidade de absorver o líquido externo. Se assim fosse, quando a gente tomasse banho, a gente saía estufado de dentro do chuveiro, não é verdade? O que acontece é que quando a gente bota um produto na pele que tem característica hidratante, na verdade, o que ele vai fazer é estimular o processo de melhor aproveitamento da hidratação natural da pele. Então, se esse organismo não estiver bem hidratado, através da ingestão de água mesmo, pouco resultado esse produto terá. Então, é importante orientar os seus clientes, se for pele seca, de dois a três litros por dia, para hidratar os órgãos e a pele. E se for um cliente de pele mista, oleosa, de um litro e meio a dois já seria suficiente. Então, isso é bem importante até para evitar que vocês tenham queixa de cliente, porque ela não está vendo o resultado do produto que ela está usando. Você tem que questionar, mas você vai tomando água? Então, quando você vender o produto, já explica. Falar, esse produto tem uma ação hidratante, mas se você não estiver bebendo a água necessária, ele não vai ter matéria-prima para trabalhar esse aumento de hidratação. Porque, na verdade, o produto hidratante, ele não põe a água dentro. Ele aumenta o aproveitamento da água que já está lá. Se não houver, se a pessoa não dá uma água, ele não tem matéria-prima para ser trabalhado, ok? A pele sensível é uma pele um pouquinho difícil da gente atender na questão da venda de produto. Porque, muitas vezes, é uma pele que a cliente fala que tudo que ela coloca na pele, coça, irrita, descama, fica inchado. Então, a gente tem que ver se a gente vai conseguir atender essa pessoa. Se ela relatar para você que ela teve um problema isolado com o produto, tudo bem, tenta descobrir que produto foi, se ela sabe qual o ativo que deu a reação. E aí, você pode, sim, estar tentando atendê-la, descobrindo se o produto que você iria vender para ela tem aquele ativo ou não. Caso contrário, é uma pele que eu, particularmente, quando a pessoa fala isso para mim, olha, tudo que eu passo dá problema, de verdade, eu não vendo. Eu peço que ela use um home care de acordo com a indicação do dermatologista. Então, ela faz os tratamentos comigo em cabine, que a gente tem alguns tratamentos para diminuir a irritabilidade da pele, mas o home care eu acabo deixando por conta de um médico para evitar problema futuro. Ela é uma pele muito frágil, né, que se irrita, também tem... Ela tem características de pele seca, pele sensível, ela tem pouca oleosidade, portanto, pouca retenção hídrica, ela descama, ela coça e, em geral, são pessoas clarinhas que têm esse tipo de pele. Uma outra pele complicadinha é a pele acneica, mas eu trato muito a pele acneica no meu consultório, adolescentes, adultos, e é uma pele doente, na verdade. A gente tem que entender que a acne é uma doença bacteriana, ela é causada por uma superprodução de bactérias específicas que geram os processos inflamatórios. Então, a pele acneica, ela é uma pele que tem muita oleosidade, vai apresentar cravos, apresenta aquelas que a gente chama pápula, que são... Normalmente a gente chama de espinha interna. Tem as pústulas, que são aquelas bolinhas vermelhas com a pontinha amarelada, já de pus, e é uma pele que tem características de inflamação, né? Então, ela é uma pele quente, ela é uma pele inchada, ela é uma pele dolorida, ela é uma pele vermelha. Então, essas são características de processos inflamatórios. Portanto, os produtos que vocês vão vender pra tratar essa pele, eles têm que ter ação anti-inflamatória, pra acalmar esses processos, tem que ter ação adstringente pra equilibrar a produção de oleosidade, porque a bactéria da acne se alimenta do sebo produzido, então a gente tem que diminuir essa produção de sebo, tirar o excesso de oleosidade, e ação sebo-reguladora, que seria um motivo pra deixar a produção da glândula sebácea mais lenta. Se a linha de produtos que você representa não tem ativos específicos pra pele acneica, tenha muito critério no que você vai vender, porque antes da gente ser vendedor de cosméticos, a gente é consultor, e ser consultor tem uma premissa de que você vai resolver o problema do seu cliente. Se você vende, se você tem aquela ideia de que o melhor produto é aquele que você tem pra vender, nem sempre isso é verdade se você não tem produto específico. Então isso é complicado. Eu vendo produtos também, mas o meu objetivo final é sempre resolver a necessidade do meu cliente. Então, é muito critério no que você vai estar passando, porque a pele acneica é uma pele, como eu falei, doente. Às vezes o esteticista faz um trabalho incrível em cabine, e a pessoa que vendeu o home care pra ela não vendeu o home care adequado, e todo o trabalho que a gente tá fazendo fica perdido por causa de um dia a dia que não vai de encontro à necessidade daquela pele, ok? Aqui algumas perguntinhas que a gente pode fazer que nos ajudam a perceber o tipo da pele do cliente. É uma coisa que sempre faz essas perguntas, tá? Embora eu identifique o tipo de pele num exame clínico, mas eu gosto de perguntar. Até pra sondar se o que ele tá usando hoje em casa tá indo de encontro com a necessidade da pele dele, ok? Então eu pergunto se pela manhã, depois que ele faz a rotina diária, que é lavar, tonificar, hidratar, proteger, umas quatro horas depois, como que ele percebe a oleosidade da pele dele? Se ele te responde o que ele percebe que tá um pouquinho oleoso na zona T, é uma pele mista. Se ele te fala assim, nossa, quatro horas, imagina, duas horas depois meu rosto tá, que é um brilho só, pele oleosa. Se ele te responde, olha, eu não percebo oleosidade na minha pele, na verdade eu chego em casa à noite do mesmo jeito, é uma pele seca. Uma outra perguntinha é parecida com essa, né? Eu pergunto se depois de ele fazer toda a rotina noturna, que é limpar, tonificar, hidratar, e ele vai dormir, no dia seguinte quando ele acorda, como ele nota a oleosidade da pele? Daí as respostas nos ajudam também. Mesma coisa, se ele diz que ele só percebe uma certa oleosidade na zona T, é uma pele mista. Se ele fala que ele fica espantado porque ele já acorda com a pele super oleosa, é oleosa. Se a pessoa te fala que ela acorda com a pele um pouquinho ressecada, em torno dos lábios, ao redor do nariz, que às vezes coça em algumas regiões, provavelmente é uma pele seca, porque isso significa que a hidratação feita à noite não foi suficiente para fazer com que essa pele acordasse, né? Despertasse, equilibrada no dia seguinte. Outra perguntinha, que a gente já falou um pouquinho lá, quando falou da pele sensível. Sonda a sensibilidade da pele do seu cliente com relação a usos anteriores de cosméticos. Dependendo das respostas que ela vai te dar, você vai poder classificar se é uma pele hipersensível, e aí, de verdade, eu digo para você, muito cuidado em vender produtos, porque pode dar dor de cabeça. Ou se foi um produtinho isolado, eu acho que vale a pena descobrir que produto foi, pesquisar no Google, ver a composição dele, compara com a composição do que você quer vender para ele. Agora, presta atenção. Se ela te falar que ela teve uma alergia uma vez com um produto clareador e ela quer comprar de você um sabonete, um gel de limpeza, né? Ou uma loção, desencana, porque os ativos de um produto clareador são diferentes desses outros produtos. Então, provavelmente, não vai ter risco nenhum de rejeição por parte da pele dela. Agora, se, vamos ao exemplo do clareador, ela teve problema com o clareador e ela quer comprar de você um clareador, aí eu acho super válido comparar os ativos de um e de outro para ver se não tem coisas semelhantes e se, por um acaso, ela não lembrar, ou não souber qual foi o produto, não souber o ativo, dá para ela experimentar o produto. Eu não sei como você trabalha, eu trabalho com bastante mostruário, então, nesses casos, quando eu tenho dúvida se a cliente vai gostar, eu empresto o produto por cinco dias para ela testar, porque aí, gente, de verdade, é uma compra que não vai dar nenhuma dor de cabeça, que vai gerar recompra e que, muito provavelmente, vai gerar novos clientes, porque ela vai dizer para as amigas delas, olha, gente, aquela esteticista, ela empresta o produto para a gente ver se a gente gosta. Isso é muito legal. Se você tem essa vontade de atender a esse nível, seu cliente, emprestar produtos desse tipo para ver se a pessoa tem uma boa aceitação, vale muito a pena, tá? E, por fim, uma perguntinha bacana também é que tipo de produto que ela usa que se adapta melhor à pele dela. Então, você pode perguntar o que você gosta mais de usar, gel, creme, sérum? E daí, se essas respostas, de acordo com as respostas, você vai saber também uma direção para que tipo de pele ela tem. Se ela te responder que ela gosta de gel, gel creme, sérum, elixir, é pele mista. Se ela falar assim, olha, tudo que eu ponho na minha pele vira um sebo. Para mim, só dá certo se for um soro, se for um sérum, elixir no máximo. É pele oleosa, gente. Agora, se a pessoa falasse, ai, para mim tem que ser creme, porque eu sinto minha pele repuxando o dia inteiro, eu preciso de um creme. No mínimo, tem que ser uma loção. Aí, a gente já entende que é uma pele seca, que precisa do quê? De uma retenção hídrica maior. Já que ela tem um manto hidrolipídico muito fininho, que ela não produz o óleo suficiente para criar esse manto naturalmente, ela precisa disso de forma artificial. Então, a base creme cria esse manto, segurando a hidratação natural da pele, tá? É interessante vocês saberem isso. Gente, essas eram as informações, essas eram as informações que eu queria passar para vocês sobre os tipos de pele. E pera um pouquinho, que a gente vai falar sobre mais um assuntinho aqui para concluir esse nosso momento. Um minutinho, então já volto. Então, espero que essas informações tenham ajudado. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que existe uma rotina diária que precisa ser feita para que a pele melhore gradativamente. Essa rotina envolve limpeza, tonificação, hidratação, proteção, tanto de manhã quanto à noite. E a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Eu quis fazer esse primeiro sobre identificação de tipo de pele porque é fundamental. A partir dos próximos, a gente vai estar falando sobre produtos e vocês já entendendo melhor como identificar a necessidade da pele do seu cliente ou obviamente vão fazer um uso melhor também das informações que a gente vai passar nos próximos vídeos. Estejam com a gente se vocês gostaram desse. Eu peço que vocês deem um like. Sugestões são bem-vindas. Dúvidas de produtos. Meu e-mail está aí. Vocês podem passar para mim. Eu não prometo responder tão rápido porque vocês sabem que eu tenho aí outras atividades, mas eu vou responder. E sugestões de temas também para a gente estar trazendo aqui para o canal. Vai ser muito bacana. Eu tenho alguns temas na cabeça, mas às vezes a necessidade nesse momento de vocês pode ser outra e aí a gente vai incrementando esse portfólio de informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Tomem posse da informação que eu passei para vocês hoje e prosperem. Deus abençoe ricamente. Tomem, gente, Legenda Adriana Zanotto